Oi gente, eu sou a Shaila Alex e no vlog de hoje vai ser um vlog super legal que vai ser Arrume-se comigo para ir num show aqui na minha cidade Bem gente, vai ter um show aqui na minha cidade dos cantores Iguinho e Lulinha, gente Eu acho que vocês conhecem, tá? Porque eles são super famosos E eu tô muito ansiosa pra ir e vocês vão se arrumar comigo, então bora lá Bem gente, a primeira coisa que eu vou começar vai ser fazer na maquiagem Que a minha irmã Ashley vai me ajudar, né Ashley? Vai me ajudar Bem gente, todo mundo concorda que a ordem certa de um Arrume-se comigo é maquiagem, roupa e cabelo, né gente? Ou vocês têm outra ordem? Comentem aqui nos comentários Agora vamos se maquiar Bem gente, pra maquiagem eu acho que vou fazer essa aqui, gente Porque eu vou inspirar nela, ó Olha que linda Ela é bem simplesinha e ao mesmo tempo dá um glow, sabe? Eu só não vou usar os cílios postiços, gente Ashley vai tentar reproduzir ela E eu acho que vai combinar com o meu look, gente Porque essa maquiagem tem cara de que vai combinar com tudo, né? Então vamos ver como vai ficar Então, gente Ela vai tentar reproduzir essa maquiagem E a gente vai começar usando uma sombra marrom Que é como tem aqui Eu vou começar logo pelos olhos e depois eu faço a pele Pra ver se não vai dar tudo errado Mas vai lá, conversa, pode começar Fecha o olhinho Vai cair nos meus olhos Então, gente, agora a Ashley Ela vai colocar um preto aqui nos meus olhos É como se fosse lápis de hoje, gente Eu vou colocar uma sombra preta Então, gente, agora a gente vai tentar fazer o delineado Porque se não der certo, a gente tira o pelo delineado, né? Acho que vai Não fecha o olho Olha reto Olha pra cá Pra cá? É, pra cá Gente, delineado pronto Não tenho delineado na maquiagem Mas minha irmã acrescentou E delineado com fox o quê? Fox eyes Fox eyes É isso E agora vamos pra pele Que eu mesma vou fazer Porque a Ashley só fez o olho mesmo Bem, gente, maquiagem Pronta E eu me esprendei nesse look aqui Então eu vou fazer meio que o look é assim, tá, gente? Mais ou menos assim Eu tenho uma blusa dessa O top eu também tenho E a saia eu não tenho Mas eu tenho uma diferente E o sapato, gente Eu não sei se eu vou de bota ou com outra coisa Eu não sei Acho que eu vou de bota Vamos ver Então, gente Eu tenho aqui a blusa transparente E eu também tenho o top E eu vou mostrar pra vocês a saia que eu tenho Então, bora lá Gente, esse é o look Aqui tá a blusa transparente E embaixo tá o top Dentro tá o top E aqui tá a saia, gente Quando eu vestir ela, na verdade, não sei se é melhor Então eu vou vestir minha roupa agora E já volto com vocês Bem, gente Eu vou uma pequena mudança no meu look Eu vou com essa saia Eu tava com a saia branca Mas eu desvi dela Eu vou com essa Eu achei tudo muito preto, né, gente? Eu gostei Eu sou profeta de forró Eu não sei dançar forró Mas é isso Vamos lá Agora vamos pro top final, gente Que é o perfume, né, gente? Agora sim, tô pronta E agora é só ir Gente, tô aqui pronta Tô com a Dassa Vou com ela A gente vai encontrar outras pessoas no parque E depois Ir pra festa Eu tô com dinheiro também E é isso Agora a gente vai lá Pra Guilhulinha Gente, eu cheguei em casa E eu gostei muito do show Eu amei a experiência ter ido Num show de Guilhulinha São cantores maravilhosos Eu me diverti muito lá Eu gravei muito pouco pra vocês Mas me perdoem Quem sabe no próximo vídeo de show Eu posso gravar mais, né, gente? É porque realmente não dá pra gravar em show, gente Porque tem vários problemas e tal Mas é isso Eu cheguei em casa Tirei minha maquiagem Tomei um banho Agora eu vou dormir, gente E se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Não me esqueçam de comentar O que vocês acharam do meu look Eu anoto de 0 a 10 aqui nos comentários, hein? E é isso Acompanhe os outros vídeos Que virão por aí Beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau